Hoje eu tô aqui pra falar bem sério com você, que está fazendo a sua obra sem projeto e sem licenciamento. Eu me chamo Jaqueline Siebet e sou arquiteto. Os projetos representam de 3 a 10% da obra, dependendo da complexibilidade e do que você vai construir, mas não fazer os projetos, embora você pense que está economizando, pode representar um desperdício de até 30% na sua obra. Por quê? Você pode comprar material a mais do que precisa ou você vai executar alguma coisa, daí na hora que ficou pronto você vê que não ficou muito bom, aí a tua mão de obra vai lá, vai ter que desfazer, depois refazer e isso aí tudo implica em custo na sua obra. Outra questão também que você está sujeito é a fiscalização. A fiscalização tanto dos conselhos do CREA ou do Conselho de Arquitetura e também da fiscalização municipal. O CREA ou o CAL, eles vão te notificar por exercício ilegal da profissão, ou seja, você precisa ter um profissional responsável pela sua obra. E se ele te notificar, você vai ter que procurar um profissional para que ele faça o projeto, para que ele vá lá, tire as medidas do que já foi feito, realize um projeto e regularize junto aos órgãos públicos. A prefeitura também, em alguns casos, ela vai dar uma notificação, em outros ela já vai embargar. No caso de embargo, você precisa parar na hora, tirar o alvará, regularizar a situação. Existem prefeituras ainda que mesmo você regularizando, tirando o alvará, conseguindo um profissional que fique responsável pela sua obra, abre um parênteses, porque é difícil achar um profissional que se responsabilize por essa sua obra, porque em algumas vezes ela está construída em desacordo com a legislação e fica muito difícil regularizar ela, fechando parênteses. Em alguns casos, mesmo você tirando o alvará de construção, a prefeitura ainda mantém a multa por ter iniciado a obra sem alvará. E para concluir o raciocínio, o que é muito comum quando você não tem conhecimento da legislação urbanística, é não respeitar o recuo, é fazer janela a menos da distância exigida. Também tem a questão estrutural, que às vezes pode estar superdimensionada ou subdimensionada. Então, são in situações. Tanto você leva multa do conselho, dos órgãos públicos, e também você pode ter prejuízo em não fazer uma obra toda planejada, toda projetada. Eu já gravei diversos vídeos aqui no canal sobre o que você deve saber antes de iniciar a sua obra, a importância dos projetos, diferença de RRT ou ART, também aquela norma de condomínio que você precisa ter um profissional responsável. Eu vou deixar todos esses vídeos aqui para que você veja toda essa playlist e fique super bem informado. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão ou algum comentário, deixa aqui que eu adoro ler. Você sabe muito bem. Te vejo no próximo vídeo. E para você ter a casa dos seus sonhos, você precisa estar com a documentação em ordem, viu? Tchau, tchau!